do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da área da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão. Obrigado. Informa aos membros da comissão o recebimento de correspondência do presidente da Assembleia, legislativo, deputado Agustin Patruzzi, em que encaminha informações atinentes à execução do disposto do artigo 54 da Constituição do Estado, que prevê o comparecimento de autoridades estaduais às comissões para prestar informações sobre a gestão das secretarias, órgãos e entidades do Poder Executivo. Passando à terceira fase da reunião, ordem do dia, passa-se à terceira fase, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado professor Cleiton, excelentíssimo presidente da comissão, deputado que subscreve nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a empresa W. Espanha através do senhor Welton Espanha Moreira pela quinta edição do Festival Gourmet Cultural de Varginha, ocorrido nos dias 19 e 21 de abril. requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação. Os deputados que, em votação, requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago aos parlamentares presentes, se tem alguma matéria a ser apresentada. Com a palavra o deputado Vigir Guimarães. Não é matéria, é talvez uns assuntos gerais aí ao final, seria o caso? Pode ser, vamos ver se tem alguma matéria. Alguém, algum deputado tem alguma matéria? Eu tenho. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, para justificar aqui os nossos requerimentos, pode ser? Pode fazer a leitura. Tá. É o seguinte, nosso requerimento aqui a essa comissão, número 1685, nós estamos aqui requerendo, conforme o artigo 103, para que seja formulado o voto de congratulações aos fundadores e organizadores do Festival Gastronômico Sabor de Botequim, pela segunda edição daquele festival que será realizado em Ribeirão das Neves, agora em maio, maio e junho. É o seguinte, nosso dever é parabenizar essas pessoas que fomentam a nossa gastronomia mineira, com empreendedorismo e dedicação. Os festivais gastronômicos do nosso estado têm relevância não só para o setor, para todo o local, gerando lazer, trabalho e renda. E ainda, Sr. Presidente e demais membros, em sua segunda edição, o Sabor de Botequim, que é um festival gastronômico de Neves, contará com a participação de 18 estabelecimentos, gerando, em média, 300 empregos diretos e indiretos. Por tais razões, acho que devemos aplaudir essa iniciativa diante da importância desses festivais, mesmo porque a nossa comissão é aí uma comissão extraordinária de turismo e gastronomia. Obrigado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado Mauro Tramonte. O segundo requerimento, o último, da senhora, Sr. Presidente, é o seguinte. Referente a requerer, no artigo 100 do Regimento Interno, que possa ser dado aí, seja realizada uma audiência pública para debater a necessidade do fortalecimento da tradição dos carnavais de rua de Minas Gerais para o desenvolvimento do turismo do nosso estado. Nós sabemos, Sr. Presidente e demais membros, que Belo Horizonte tem sido exemplo do crescimento e geração de renda com a realização do carnaval de rua. Neste ano, a cidade recebeu 4,3 milhões de folhões durante o carnaval, o que corresponde a um acréscimo de 13% em relação ao ano passado. Foram 410 blocos que fizeram 447 cortejos durante 23 dias no período oficial das festas de Momo. A taxa média de ocupação dos hotéis foi de 66,82%, segundo a Abmig. Um aumento de 9,2% em relação ao carnaval de 2018 e com um pico de 86,8% de ocupação no dia 3 de março. No interior, nós podemos citar o carnaval de rua também de Ouro Preto, Diamantina, Sabará, Abaiaté, dentre outros, que atraem turistas em várias partes do país do mundo. Contudo, nós precisamos buscar políticas públicas que fortaleçam essa tradição do carnaval de rua e identidade de muitas cidades mineiras. Então, é uma audiência pública para que todos participem, para discutirmos por que essas cidades menores não existe um incentivo para melhorar o carnaval que dá dinheiro que vem na gastronomia, dinheiro no turismo, tem a cultura, tem o incentivo ao gasto, e, com isso, tem recolhimento ICMS e outros impostos para os municípios. Sr. Presidente. Em votação, requerimento do deputado Mauro Tramonte, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago os senhores parlamentares presentes, tem alguma matéria a ser apresentada? Não se tratando mais de nenhuma matéria, passa a palavra ao deputado Ejiga Marais. É apenas um extra pauta que eu tenho aqui, eu tinha citado esse caso aqui na reunião passada, porque a nossa comissão é de turismo e gastronomia, e muitas pessoas, às vezes, nem entendem gastronomia como alguma coisa capaz de mover o desenvolvimento econômico, o que é, no mínimo, desconhecimento histórico. Se nós pensarmos o que moveu as grandes navegações, uma aventura extraordinária, muito mais corajosa e dispendiosa do que a corrida espacial, fora a busca das especiarias. As especiarias eram um elemento de gastronomia. É claro que não foi apenas para fazer uma comida gostosa, com temperos, para desafiar os chefes, etc., como o Da Vinci, que foi um grande chefe, um grande cozinheiro, mas também, evidentemente, naquele tempo, as especiarias eram os conservantes de alimento. E a conservação de alimento era essencial. Então, a gastronomia moveu a tecnologia no mundo, as grandes navegações, a descoberta das Américas, do Brasil, os caminhos das Índias e tudo mais. E, dentro disso, eu me lembrei aqui de uma novidade mineira, que é a questão da cerveja, da cerveja artesanal. E eu vou passar aqui, como um presente ao nosso presidente Irineu, eu, depois, oportunamente, vou conseguir o para os demais, viu, para vocês, para o deputado Mauro, deputado Mitri, mas eu só tenho um aqui, que é aqui o Santo Arnofo. O Santo Arnofo é um santo da Igreja Católica, consagrado pelo Vaticano. Ele tem aqui a oração de Santo Arnofo, que é o santo padroeiro da cerveja. Dia 18 de julho é a festa de Santo Arnofo. Tem aqui o desenho dele, aqui com um caneco de cerveja, um caneco, por sinal, eu tenho a impressão que mais de um litro deve caber aqui nesse caneco dele. E ele conseguiu, de fato, ele atravessou as pestes lá, com sua fé, mas também com a cerveja que substituiu a água. Só que, 200, 300 anos depois, descobriram que a cerveja impede a proliferação do vibrião colérico, enfim, dos vetores da peste burbônica. Mas olha que maravilhoso que é o Santo Arnofo. Ó Deus, isso é oração oficial, não tem nenhuma questão que não seja da Igreja Católica mesmo. Ó Deus, que deixa Santo Arnofo, a graça de permanecer incorruptível numa corte onde reinava corrupção e o pecado. Daí também a nós a graça de permanecermos puros e limpos diante da corrupção moral que invade o nosso tempo. Suscitar e também políticas capazes de se manter honestas, visando o verdadeiro bem do povo. Então, ele é um patrono não só da cerveja, como também do bom político. E é claro que a oração por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Arnofo, rogai por nós. Então, está aqui uma imagem de Santo Arnofo, que eu presentei a Vossa Excelência, a imagem oficial, num belo, também, já que nós tratamos aqui do artesanato, que é o turístico, num belo trabalho artesanato, lá da vizinha cidade de Ponte Nova, na nossa tricoteira ou crocheteira, a Kika, tem o endereço dela aí, quem quiser, ela é santeira, faz qualquer santo, mas aqui não se presta à propaganda comercial, nem para artesão. Mas, é só para fazer jus à artista que elaborou, a meu pedido, o Santo Arnofo, a quem eu presenteio aqui. E, se não for devoto, Santo Arnofo, por uma razão, que sejamos pela outra. O exemplo, e bom exemplo, que ele traz aos políticos. É o que eu queria trazer aqui, já que a nossa reunião, ela está mais rarefeita de assuntos e polêmicas densas, para ficar, pelo menos, essa parte aqui, já que a nossa comissão é a mais alegre de todas. Você me permite uma sugestão, senhor presidente? Pois não. Já que o nosso nobre entende de tudo, de cerveja e de santo, quem sabe a gente poderia marcar a nossa audiência daquela que foi aprovada para tratar sobre o comércio e o mercado cervejeiro no dia de santo, santo o quê? É, dá uma olhada, passa ao deputado, Arnulfo? Para dar uma olhada? Arnulfo. Arnulfo? Então. Ele tem um site, ele tem site, está tudo, pode abrir aí na internet. 18 de julho. 18 de julho. Quem sabe, senhor? Ele tem adeptos na Europa toda, festas maravilhosas. Eu estou falando sugestão porque eu não fizemos uma audiência pública, solicitamos audiência pública justamente para fazer. Essa imagem é oficial, viu, deputado Dieter. Embora 18 de julho é recesso. Essa estampa é oficial. É, mas de qualquer maneira fica um registro, alguma coisa pode ser um impulso. Tem tantas festas aqui, deputado Mauro Ultramonte, que surgiram quase que do nada e se tornaram festas importantíssimas. Eu me lembro de São Patrício, São Patrick, que se tornou uma impotência. É aqui para Minas, que é a pátria da cerveja artesanal e viria de uma maneira muito santa, muito, não é sem bebedeiras, sem maus exemplos, sem orgias, mas de uma maneira de uso, de um alimento, de uma maneira ordeira e santificada aqui pelas bênçãos de Santo Arnulfo. E eu já prometo aos demais membros da comissão e também aos funcionários que vou encomendar já uma quantidade maior de santos de crochê. Quero, de maneira muito especial, agradecer ao deputado Vigê Guimarães em meu nome, em nome de todos os membros aqui da Comissão de Turismo e Gastronomia. E que, em breve, cada um vai ter o seu santo lá na mesa. Não é isso? E tenho certeza que será um santo protetor. E, atualmente, a gente precisa muito dessa proteção do santo da cerveja, não é, gente? Porque... E quanto combate à corrupção. É, e quanto combate à corrupção. Então, esse é um santo muito importante, santo perfeito. Cerveja, oração e quanto à corrupção. Então, realmente, é um santo e tanto, não é, Virg? Então, eu queria agradecer, e, se tiver mais algum deputado que quiser fazer uso da palavra, não tendo, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, e dizendo que a nossa audiência pública do turismo, da gastronomia, está marcada para o dia 13, às 14 horas, que é uma segunda-feira, que foi um combinado aqui, porque, na segunda-feira, a gente teria televisão, a audiência seria ao vivo, então, às 14 horas... É, mas, de uma forma geral, tem mais facilidade que seja, tem mais facilidade que seja. Então, já está agendado, já foram feitos os convites, saiu ao secretário de Estado, ao ministro do Turismo, que estarão aqui conosco. Então, determino a laboratura da ata, e encerro os trabalhos. Quero agradecer a presença de todos.